Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e bom né, pra começar falando então dos itens que ontem à noite chegaram na loja os itens aí do Uncharted como já era imaginado uma coisa bem da hora que as skins tem as variantes tanto do jogo como também do filme não são né, quatro skins diferentes né, tem o Nathan e também a Chloe cada skin custa R$1.500, mas você pode comprar o meu pacotão aí pelo preço de R$2.500 V-Bucks e outra coisa com relação a essa parceria que chegou também né, aí o mapa do tesouro do Nathan que apesar de ter né, um design um pouco diferente do antigo mapa do tesouro funciona da mesma forma tá se você jogou lá na oitava temporada do primeiro capítulo você deve lembrar né, o mapa quando você encontra ele faz um caminho né, até você encontrar um baú enterrado e quando você né, desenterra o baú né, picaretando ele te dá um loot muito bom né então tá aí um item diferenciado como se trata né, de um item de parceria basicamente né, acredito que vai ficar até o final aí da temporada e depois acho que vai voltar pro cofre infelizmente né, porque na minha opinião é um item bem legal, bem diferenciado eu acho que poderia ficar um pouco mais tempo no jogo né, mas enfim e olhem só manos, outra parada que eu quero comentar com vocês é um negócio muito interessante indicando um possível mini evento ou quem sabe destruição de torres tortas tá olhem só o que o Leaker Stream FNBR comenta aqui que na atualização na 19.30 último update que teve terremotos né, foram adicionados aos arquivos do jogo né na verdade os terremotos já estão acontecendo mas enfim né, ele comentou esse tweet aqui anteontem tá, quando os terremotos ainda não tinham acontecido a maioria de vocês né, provavelmente pensa que os terremotos só aparecem em locais aleatórios mas ele também disse né, que ele encontrou mais do que isso ali embaixo ele fala, que nas sobreposições de nível para os terremotos descobri né, que existem dois padrões aí para eles spawnarem um sendo com esse código ali né, Milkshaker Handle Earthquake Spawner que é o local aleatório do terremoto aqui está um mapa né, para os locais aleatórios a gente pode ver que tem ali muitos locais né, possíveis de terremoto e esses aqui são locais aleatórios ou seja, se você está na partilha você estiver ali no local número 10 por exemplo mais ou menos no centro do mapa pode estar acontecendo um terremoto tá como também pode não estar acontecendo enfim, é aleatório né, mas esses aqui são os locais aleatórios só que olhem só, ele comentou que ele também né, encontrou junto com esse padrão aleatório um segundo padrão e esse segundo padrão é chamado de Spline Component que basicamente contém locais precisos que não são aleatórios e permanecem no mesmo lugar então tipo assim, o que isso significa que junto né, com os terremotos aleatórios que acontecem né, no mapa, já estão acontecendo também haverão outros terremotos né que serão os terremotos fixos basicamente e ele traçou uma imagem né, desses pontos designados né que terão os terremotos fixos tá a gente pode ver ali que tudo está ao redor basicamente de torres tortas 21 no total a gente pode ver né, que começa mais lá para o canto direito né mais no centro do mapa e vai chegando perto da cidade a gente pode ver né, que dá meio que um salto ali do número 17 até o número 18 porque eu acredito que entre esses dois números esses dois terremotos vai estar acontecendo né, uma escavação nova aí feita pela Ordem Imaginada porque logo embaixo ele fala como a gente pode ver na imagem né, todos os locais precisos do terremoto estão perto de torres tortas e um pouco à sua direita mas aí ele comentou que mais adiante aqui na temporada a Ordem Imaginada vai estar perfurando embaixo de torres tortas e eles vão causar um buraco bem grande na cidade então talvez esse buraco vai ser ali né entre o número 17 e 18 né por isso que ali meio que dá um salto e manos, me corrijam se eu estiver errado mas ali onde está entre 17 e 18 é exatamente o prédio da seguradora né que eu tinha comentado com vocês que ele era sempre destruído né o prédio aí amaldiçoado que games odeia né sempre dá um jeito de destruir pelo jeito isso pode estar acontecendo de novo eu não vou confirmar 100% né porque se trata apenas de um vazamento mas é um negócio muito interessante é porque vai estar acontecendo né já está acontecendo terremotos aleatórios mas vão ter terremotos aí acontecendo em locais específicos né e tudo ali perto de torres tortas e o que ele comenta no final aqui é que basicamente pode ter um evento em torres tortas olhem só com todas essas informações a gente pode imaginar que poderia pode haver um mini evento em torres tortas muito parecido né com a temporada 8 do capítulo 1 mas ele também comenta também né a gente não sabe ainda o certo se os locais aleatórios vão aparecer primeiro ou os locais precisos vão aparecer primeiro ele comentou no final né que isso pode levar um tempo né pra se encaixar porque tipo a gente não sabe ainda 100% isso mas né ele comentou que realmente é um vazamento interessante e de fato manos pra mim é muito interessante isso né a gente não viu ainda esses terremotos fixos né estão acontecendo terremotos aleatórios vamos ver nesse Epic Games vai começar a colocar mais pro final da temporada esses terremotos bem fixos ali perto de torres tortas e pode estar acontecendo em um mini evento ali na cidade eu não acho que a cidade inteira vai ser destruída tá mas talvez uma parte dela sim porque tipo assim torres tortas voltou nessa temporada e é um local né muito popular muita gente gosta não faria sentido a Epic tirar o local do mapa em menos de uma temporada tá ligado então sim acho que vai ter uma mudança ali na cidade né como sempre teve antigamente também mas não acho que ela vai ser completamente destruída mesmo assim né fiquem cientes que vão estar né acontecendo terremotos fixos também né tudo perto ali de torres tortas e pode haver né um mini evento ali de perfuração de torres tortas quem sabe no final aí da temporada se tiver alguma informação mais pra frente a respeito disso claro que eu vou estar comentando aqui com vocês e galera não sei se todo mundo percebeu né mas ontem quando foi anunciado o trailer do Uncharted a Epic Games colocou uma Zadelta no trailer que não foi lançada na loja e aparentemente né foi descartada por eles olhem só exatamente nessa cena a gente pode ver o Nathan com sua Zadelta que é um aviãozinho né muito da hora inclusive eu achei bem legal só que a Zadelta não chegou na loja então será que a Epic Games esqueceu eu acho que não né porque esse era um erro muito grave e de acordo né com os leakers essa Zadelta não foi descriptografada junto com os outros itens então de fato a Epic pelo jeito né talvez mudou de ideia né então tá descartando essas Zadelta mas talvez né tenha outra possibilidade que chegue novos itens do Uncharted mais pro futuro e eles né tão guardando essas Zadelta pra chegar junto com esses novos itens ou né como eu disse tem a possibilidade desse item ter sido completamente excluído também espero que não né porque achei um item bem legal acho que muita gente deve ter curtido aí também né quando viu no trailer e pra fechar mano né falando aqui do Uncharted só comentando a respeito do item né que é o baú do tesouro né do Nathan o mapa do tesouro na verdade que quando recém foi lançado a galera tava explorando um bug de loot infinito basicamente em várias partidas porque você podia colocar o mapa do tesouro na barraca no momento que você encontrasse o baú tá ligado e aí você poderia pegar o mapa do tesouro em outra partida e o mapa dava exatamente no mesmo baú né no mesmo local ou seja você abriu o baú guardou o mapa numa barraca na outra partida você vai encontrar o baú no mesmo local né o loot vai ser diferente mas vai ser um loot muito bom também né afinal o baú sempre dropa ali né itens dourados né e tudo mais então né a galera tá explorando mas claro né que algum tempinho depois isso já foi corrigido né mesmo assim né quem aproveitou com certeza deve ter ido bem né nas partidas afinal né loot épico ali dourado sempre vai muito bem mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente embaixo né a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você acha da possível destruição né parcial ali de torres tortas pelo jeito né terremotos fixos vão estar acontecendo ali no local não é 100% confirmado mas se tiver alguma informação né sobre isso como eu falei mais pra frente eu vou estar comentando aqui com vocês e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão porque me ajuda muito mesmo e claro né também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do Fortnite então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui